Esse programa marca a volta do AVZ Raiz. É, a gente tava com saudade. Pois é, senhoras e senhores, realmente fazia tempo que a gente não fazia um programa conceito, raiz, que tem a ver muito com o DNA do audiovisual, né cara? Mas o canal cresceu, se diversificou, a gente trouxe quadros novos, a galera pediu unboxing, por exemplo, e a gente confessa que de fato a gente perdeu um pouco ali da nossa fundação, das nossas raízes audiovisuais. É, perdeu não, porque a gente tá aí sempre fazendo, mas eu acho sim que o conceito, que é esse quadro raiz, ele tem que ter toda semana, cara, porque engaja pra caramba, tem polêmica, a gente aprende fazendo conceito, que a gente estuda, a gente, porra, né, muita coisa que a gente vai atrás pra descobrir, pra tentar trocar essa ideia com vocês, então pra mim, cara, o conceito, se puder, tem toda semana. Olha, toda semana eu acho que não vai dar pra fazer, mas pelo menos um por mês. É só um sonho, um por mês eu acho que é uma obrigação. Uma obrigação. Então vamos tentar retomar esse quadro aqui, e hoje vamos falar sobre um conceito, vamos falar sobre as câmeras que o Netflix, ou melhor, né, não só as câmeras, mas todo o workflow que você precisa contemplar pra conseguir submeter uma obra ao Netflix. Digo Netflix porque hoje é uma empresa, né, acho que é uma... Referência. Uma empresa de mídia, de streaming, que todo mundo que tem uma produtora que sonha, a gente lá no Rio Content Market viu isso, que a galera quer o seu lugar ao sol ali, quer produzir conteúdos, não só mais pra cinema, nem só mais pra televisão, no caso a Globo e os grandes players, né, do mercado brasileiro, mas também existe a possibilidade de Netflix. Então a gente resolveu preparar esse programa porque, cara, é assunto de gente grande, e se você quer entrar nessa jornada, você tem que se preparar. A primeira coisa que pra qualquer produção lá pro Netflix, a câmera tem que ser 4K, chegou a hora. É, mas é 4K real, tá, galera? Então assim, tá até escrito no PDF, a gente vai disponibilizar o link pra vocês aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, mas tá escrito assim, ó... A câmera must have a true 4K's answer, equal to or greater than 4096 photosites wide. Ou seja, é o 4K, 4.096 pixels ali. 4K real. É o 4K de verdade. Não, e tem a coisa dos formatos de gravação que eu vou até ler na cola aqui, porque eles pedem um mínimo de 16-bit linear ou 10-bit com log processing. O bit rate mínimo é 240 mega, rodando a 23.9, ou 24. Enfim. Ou seja, cara, é um workflow realmente pró, se você pensa numa camerinha dessas pequenas, portáteis e tal, que grava internamente, já não rola. Não, e que até grava com a 4K, não é ela. É, não é ela. É com a saída limpa dela, gravando o gravador. Ah, não, é porque não tem 10-bits. A gente vai passar a lista daqui a pouco de todas as que realmente você pode, ou que você precisa, na verdade, usar. Mas é isso, cara. Só de você pensar nesse bit rate de 240 megabits, já mostra todo o workflow que você tem que ter. Separa HD, eu ia falar isso. Separa HD. Bom, sobre a gravação, cara, tem que ser RAW, ou seja, tem que ter um arquivo brutão aí. Justo. Bonito, beleza. Sem compressão ou levemente comprimido, que é o caso das Reds, né? Que tem aquela compressãozinha aí, 8 para 1, 6 para 1, 4 para 1, enfim. Você pode configurar. É claro que você tem que gravar em log, né? Com aquele espaço de cor, aquela gama que tem todas as informações possíveis. Então, assim, tá escrito no manual. S-Log 3, no caso da Sony. O V-Log, que é da VeryCam, da Panasonic. Tem o Canon Log, das Canons, obviamente. O Red Log Filme. E também o Black Magic Log. Nenhum look ou correção de cor deve ser aplicado aos arquivos originais da câmera. Ou seja, você não pode já colocar o LUT na câmera corrigindo e dar a saída nesse arquivo corrigido. Jamais. Tem que preservar e gravar ele em log sempre. E os arquivos devem conter toda a metadata possível e imaginável. Então, o nome do tape, o número do tape, o time code, o frame rate, o ISO, balanço de branco. Mesmo sendo o RAW, não importa. Tem que estar tudo ali. Eu adoro o padrão, cara. Eu já acho isso ótimo, porque dá mole pra nego errar. É, dá mole pra nego errar. Eu vejo você fazendo esse PDF. É, maravilhoso. Mas assim, ó. Então, falando sobre aspect ratio e framing. As proporções superiores a dois pra um, tem que entrar em contato com os caras do Netflix. Falaram, olha, tem uma proporçãozinha diferente. É, porque é uma janela já bem mais apertada e tal. É, porque aí, assim, os caras vão avaliar, porque depende da linguagem do filme, pede e beleza. Não, e outra, até porque, cara, tem que ver a janela de exibição disso. Porque a pessoa pode assistir na TV. Sim. Através de um Apple TV, um Google Chromecast e tal. Ou pode ver no computador, no telefone. É, não, tem... Isso tudo é pensado justamente pra proteger todas as plataformas e não tem nenhum problema. O quadro de enquadramento ali deve ser disparado... O frame chart, né? É, o frame chart deve ser disparado antes que a fotografia principal comece a ser processada. Então, você tem que bater ali rapidinho, dá pra ter essa informação no vídeo. E depois você vai fazer a fotografia principal, enfim. E todo esse processo, tudo que tá acontecendo ali tem que ser documentado pra que uma pessoa que não tem nada a ver com a história pegue isso um ano e meio depois. Tem tudo lá. Exato, cara. Sobre as possíveis câmeras secundárias, cara, quando eu digo câmeras secundárias, eu tô dizendo de crash câmera, né? Sim, sim. Aquela câmera do carro que vai capotar. Point of view, alguma câmera que você vai colocar. Compró da vida, é. Drone, câmera subaquática, câmera... Cara, o que você quiser usar de câmera secundária, você tem que passar pra aprovação da Netflix. Eles são taxativos. Tem que entrar em contato, explicar qual câmera que é. Acho justo. Até porque eles vão ver, eles vão pedir imagens de teste e vão ver se vai colar com a sua imagem da câmera principal Sim, sim, sim. Pra que de fato você possa usar essa câmera que você tá querendo aí. Agora, falando de câmera principal, quem são essas meninas? Chegou a hora da gente. Obviamente, a gente já supõe, já tem uma pré-lista na minha cabeça aqui e bateu com o que tava aí, mas vamos passar? Começando a lista aqui, tem a C300 Mark II, Canon C500, lógico que ia ter a Canon C700 também, Panasonic Varicam 35 e Varicam LT. É claro que vem a Red Dragon, a Red Weapon, a Red Helium, 8K, se eles pedem 4, ela faz 8K, beleza. Dá de sobra, continua. Panavision DXL, que também eu nunca nem tinha visto, a não ser aqui nesse PDF maravilhoso. Temos a Sony Zoasas F55, F65, FS7. É claro, a ARRE Alexa 65. Aqui vale um parênteses, né, porque a Alexa normal não está aqui por não ser 4K. Exato, ela gravava 2K, eu acho, 2K de plébio. A obsolescência dela chegou. E terminando, cara, acho que a mais low budget da lista, Black Magic Design Ursa Mini 4.6K e a Ursona 4.6K ainda tá pra jogo. É. Temos uma listosa, né? Temos uma listosa. Chega lá na locadora ou na BH, ele fala assim, ó, me vê todas. Exato. Quanto custa isso? Agora, acho muito louco essa coisa da Alexa, Alexa que fez o nome, né, da ARRE digital, que já tinha no filme e tal, não tá aqui na lista por não ser 4K, a resolução pesou. É, é, é. E a Black Magic, que é a câmera que está nos gravando aqui, inclusive, né, a gente usa ela. No formato 4.6, a Ursa Antiga, acho que ela foi lançada em 2014, se não me engano. Talvez. Ainda tá aí rolando firme e forte e pode ser usada nesse workflow do Camentes. Bom, essa é a lista aí da câmera, então você tem que estar preparado pra isso. Como eu já falei, o PDF tá aqui, se você quiser ver todos os detalhes, tá lá. E agora, velho, vamos falar de cor. Sim. Porque cor é aquela coisa que a gente gosta muito. Estamos pesquisando cada vez mais. Estamos tentando aprender cada vez mais. Investindo no motor 10-bit. Claro, claro. Comprei o calibradorzinho pra gente gerar o... Sim. É aquilo, a gente não quer ser colorista, né, mas a gente quer entender mais pra captar melhor, entregar e poder cobrar quando alguém fizer. Exato. Falar assim, ó, dá pra fazer isso e tal. Exatamente. E é legal porque, cara, assim como a gente vê até agora, nesse ponto do vídeo, a gente também descobre que tem cada vez mais documentação pra falar de cor, né. Exatamente, cara. Tem cada vez mais documentação, tem cada vez mais formatos, tem cada vez mais... Sim, processos, né. Pipelines, que eles chamam. Então, assim, cara, o que que tem aqui, o resumo dos pipelines de cor, você que de repente não entende o inglês tão bem lá do PDF, a gente tentou resumir nesse programa. É importante que você garanta toda a informação no espaço de cor mais amplo possível até os estágios finais da edição e finalização. E como a gente consegue isso nos dias de hoje? Basicamente tem duas formas. A primeira e mais conhecida é por meio de loot, né, então você vai gravar, como eu já falei, no formato log, no Sony S-Log, no Red Log, V-Log, enfim, no formato log ali, aquela curva de gama log da câmera, e vai usar o loot ali pra você ver na câmera, visualizar já com o look mais aproximado do que você quer, e até na pós-produção você pode fazer essa correção no software e tal, na hora do seu colorista fazer. Mas, cara, eles citam uma outra forma aqui de pensar e de corrigir, que é o ACES, que eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu nunca tinha ouvido falar. Que é o Academy Color Encoding System. Tá vendo aí? É a gente aprendendo com o conceito. Exatamente, cara. Enfim, segue o bar. E o que que é isso, cara? Isso, na verdade, é uma nova forma de você pensar e processar a cor. Ela foi criada em 2014 e já ganhou um Grammy de engenharia por ter introduzido uma nova forma tecnológica com toda uma documentação como o Duca falou. E, cara, é uma coisa muito nerd. Você que é nerd, cara, digita ACES lá na Wikipedia e vai ver até a forma. que os caras criaram e a documentação vai evoluindo com coisas novas. Ou seja, é muito louco isso, cara, porque ela promete ter uma qualidade muito melhor porque ela consegue, ela suporta tanto a curva de gama dinâmica como a gente está acostumada, no caso do log, dos lutes e tal, quanto a HDR, que é uma tendência cada vez mais para os filmes, tanto na telona, cinema, tanto que a academia está envolvida nisso. Verdade, verdade. Isso foi feito pela academia deles lá. e também para a web, para as outras aplicações, porque as telas também estão cada vez melhores. A gente está com tela de 10-bit aqui, 12-bit, enfim. Então, cara, é muito legal você dar uma olhada nisso, assim, porque é um formato muito legal e que consegue guardar muita informação, é muito legal. Bom, então dá essa olhada lá, dá essa olhada lá que vale a pena você ver e pesquisar sobre isso, porque acho que é uma tendência e logo mais vai estar mais acessível para a gente, para a gente poder trabalhar as câmeras também, enfim. Continuando, Duca, vamos falar agora dos proxys para poder editar todo esse material. É, é. E vai ficar o arquivo mesmo. É, é. O proxy, muitas vezes, a gente conhece, o que é o proxy? Você pega o arquivo pesado e faz um arquivo menor. Nesse caso, os proxys têm que ser gerados na câmera. Então, ele grava em alta e faz o proxy simultaneamente ou não, dependendo de como é o processo de cada câmera, enfim. Mas não pode pegar o arquivo original. Na verdade, só uma correção. Não é que ele tem que ser gerado na câmera. Ele pode ser gerado na câmera já para ganhar tempo, mas caso você não gere na câmera, ele tem que ser gerado do primeiro arquivo. Ah, sim, sim, sim. É, é. Não é aquela coisa de você pegar, jogar para o arquivo, jogar para o computador e aí você bota no outro software, converte. Ou seja, não pode ser feito da cópia. Isso, isso, isso. O que é muito louco, né? Porque na nossa era do digital, até na faculdade eu vi um livro que era, como é que era? Vivemos na era da reprodutibilidade técnica. Que era isso, você conseguir copiar cada vez mais coisas em um arquivo, um PDF, uma foto. Ela vai se copiando e ela não perde a qualidade diferente. Mas tem alguém aí já botando a polêmica que talvez perca. É, assim, para não correr o risco, vamos duplicar o risco, bota no original e faz do original. Exatamente, não pode ser gerado do secundário. Não pode ser do backup, por exemplo. É, é. Tem que ser da primeira cópia que foi feita. Que é o que a gente fala agora, que eu também curto muito e acho muito seguro essa forma de viver. Então ele fala, cara, duas ou mais cópias de backup de tudo. Todas as filmagens originais, áudio e a verificação MD5 que devem ser gerados, né? Exatamente, para você que não sabe disso, é aquela coisa. O Mac, ele já tem esse padrão, o Finder, quando você copia um arquivo para o outro, ele já faz uma parada que é o Checksum, que tem o MD5, que é esse protocolo, esse formato que os caras criaram de segurança, que faz uma soma, esse Checksum é uma checagem da soma dos bits e bytes dos arquivos para ver se toda a informação que saiu daqui chegou no seu destino ou copiou. Até porque a gente vê assim, ah, um arquivo de 18GB, o outro está com 18GB, só que é 18GB ponto 3492 e tal, e o outro é 343212. Exato. Não é igual. Então ele checa exatamente isso e faz a parada. O Mac, ele tem isso nativamente e ele não gera um arquivo log para você disso. Ele só te avisa se dá uma merda, né? Na maioria das vezes. Mas existem softwares profissionalíssimos, eu já usei um, por exemplo, que chama Shutput Pro, que é muito foda. A gente usa o Red Giant Offload, que também tem isso, que são softwares que tem, além do MD5, várias verificações e ele gera um arquivinho log. E eu tenho adotado isso nas minhas produções porque aí ele gera já um arquivinho de texto ali falando, ó, realmente chequei a soma, copiou, está tudo certo, até para eu poder, muitas vezes, mostrar para o cliente, mostrar um profissionalismo. É legal você ter isso e para ter aquele salão. Segurança, no fim, é para ter segurança. Outra coisa que eu achei bacana também do processo e também para mim faz muito sentido, olha aí a Netflix e eu pensando igual. Cara, é o seguinte, mantenham a estrutura de diretórios, pastas, nome de arquivo. Então, assim, exatamente como foi gerado, ah, mas a câmera tem o arquivo R32M underline 24, é esse o nome. Está dentro da pasta Clip Contents, não sei o que. Deixa lá, deixa tudo igual. Depois, no seu software, você vai mudar uma coisa, outra, é outra história. Mas para a gente arquivar, backupar, tem que ser uma cópia original fiel do que foi no dia. Como foi gerado em todos os dispositivos usados, câmeras, arquivos, gravadores de áudio, tudo, tem que manter igual. É só botar o nome do card lá e jogar tudo que tem dentro dele. Ótimo, faz sentido. E aí, cara, para o arquivamento, a gente está falando aqui do backup, tem que ter um ou mais, como você já falou. E aí, não só você disse ali, prepara o HD, que tem que preparar, inclusive, eles recomendam que você use um HD externo no formato RAID, que é aquele já espelhado, que você grava. Então, por exemplo, você tem um disco, a gente acabou de pegar um disco aqui, um HD de 32 Tera. Então, você pode usar ele com 32 Tera de capacidade, são quatro discos de oito, só que se der merda em um, você perde o que estava gravado ali. E o legal desse formatinho RAID é que você pode setar ele, por exemplo, para ter 16 Tera. Então, ficam dois de oito e dois de oito. Copiou aqui, ele já copia aqui do lado. Talvez você é uns veintura. Então, já é um backup, que você tem o outro ali já de segurança. E, além disso, cara, eles recomendam também você usar aquelas fitas, a Linear Tape Open, que é o LTO, que, cara, já é um formato... Anos de 90 aí? Cara, anos de 90 já tinha isso. Para você ter uma ideia, cara, em 2000, já tinha uma tape de 100 Giga, em 2000. É. 17 anos atrás, você tem uma tape de 100 Giga. Era foda. Hoje, para você ter uma ideia, uma tape dessa, você consegue gravar 120 Tera. 120 Tera. Só não pode perder essa fita, pelo amor de Deus. Mas aí faz o quê? Faz o backup e conta, sabe? Ou seja, você junta nessa fita que ela tem uma compressão muito boa e é uma fita magnética que está à prova de quedas, de riscos e tal. Durabilidade. Todamente protegida. E é muito bom porque ela tem uma durabilidade e uma longevidade muito boa. Sim. E aí, terminando, cara, o VFX, a gente chega ali no pipeline do VFX, tem que ter no mínimo 4K. A comp lá, tem projetinho, tem que ter 4K, 16 bits. É. Exatamente. E aí, depois que está tudo pronto, você vai arquivar isso nessas fitas e nos HDs, você tem que ter o arquivo bruto sem o grade, tem que ter o arquivo com o grade, mas dizendo qual color space que ele está. Então, REC 709, PQ, DCDM, enfim. Os projetos de cor. Lógico, fez lá no DaVinci, tem que ter um projeto. Ponto, DCP. Tem que abrir o projeto e ver exatamente igual ao original. Quer mexer um negócio, tirar um celuzinho, está lá. Exatamente. E aí, também, todos os graded também, os arquivos que você gerou, cor e corrigiu, também tem que estar lá. Sim. Todas as mixes finais, todos os projetos de áudio do ProTuz, as sessões de mix e master, eles pedem no mínimo 48 kHz, 24 bits, mas preferem 96, 24, que é o... Esse é o... Muito bem. E aí, todos os projetos também de edição, as beans do Avid, se for Final Cut, se for Premiere, o corte do diretor... Não, e pelo que ele está vendo, exatamente, corte do diretor, você teve uns previews, os monstrinhos que montaram antes da comp, tudo, os caras querem tudo. E, na boa, a gente está fechando aqui, porque, sim, sim, tivemos que colar. Colamos bonito, porque a informação a gente queria ser o mais preciso possível, não ia querer tirar essa onda de que, nossa, eu decorei, até porque eu não mandei nada. É impossível. Até porque existe um dia que os caras imprimem e botam na parede. É, lógico, ninguém precisa decorar. Mas, cara, assusta, lógico, principalmente para a galera que nunca fez esse tipo de produção. A gente que já fez produções maiores e tal, já criou, acaba... Quando você tem uma equipe que já está afinada, a gente acaba desenvolvendo nossos processos, nossos pipelines ali. Mas, cara, de fato, é uma forma de garantir com que qualquer produção do mundo seja armazenado exatamente igual, porque é o que eu sempre falo para a galera para começar. Por que tem que organizar? Porque, meu irmão, de repente, isso cai na mão de um japonês que está lá no Japão, obviamente, ou não. Cabe na mão de um estagiário, cabe no cara da produtora que mudou o cara da produtora e ele senta, ele tem um manual, ele sabe exatamente onde está tudo, como está tudo. Então, se quiser mexer, voltar, tirar uma cena e tal, a qualidade desse novo export é a mesma. Eu acho que faz todo sentido. Exatamente. Então, comenta aqui embaixo o que você achou. Lembrando, o link para esse PDF está aqui na descrição. comenta aqui, dê a sua opinião, fala se você já teve alguma experiência de um trampo assim que exige tanta coisa. Se você já fez alguma produção para o Netflix, confirma aí isso mesmo. Por favor, é lógico. Comenta, diz o que você achou da volta do conceito, sugiram outros conceitos, dá aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo e vamos criar uma parada das para os nossos editores também. Você que é o cara da padronização. Já temos algumas, vamos afinar. Eu quero um PDF. Eu quero um PDF na minha mesa. Deixa comigo. Eu quero um PDF na minha mesa. Deixa comigo. Deixa comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto